Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como transformar vasinhos de plantas super simples e deixá-lo com a cara do Mickey e da Minnie. É muito fácil de fazer e dá um charme todo especial na casa. Além disso, você não precisa gastar muito. Então se você quer aprender, é só continuar assistindo. Nós vamos precisar de tinta vermelha, amarela, branca, preta, pincéis e um vasinho de planta com pratinho. Nós vamos começar pintando da borda pra baixo de vermelho. Você passa a primeira de mão sem se preocupar em cobrir tudo da primeira vez, porque assim o acabamento fica bem melhor. Depois que secar a primeira, dê quantas de mãos achar necessário. Enquanto a parte vermelha seca, você pode pintar o pratinho de amarelo. E nesse também funciona do mesmo jeito. Você deixa secar a primeira de mão e depois dê quantas achar necessário. Agora nós vamos pintar de preto a parte de cima. Eu resolvi pintar um pouquinho a parte de dentro do vaso, para que se a planta não cobrisse ele inteiro, não ficasse com o acabamento feio. Um objeto pequeno e redondo, no caso eu usei uma tampinha de garrafa. Eu fiz vários círculos por toda a parte vermelha, para simular o vestido da Minnie. Aí é só pintar essa bolinha que acabamos de desenhar de branco. Feito isso, eu resolvi fazer o contorno de preto em cada bolinha. Isso é totalmente opcional, tá? E a Minnie já está pronta. É muito fácil de fazer, né? Para fazer o Mickey, vai ser o mesmo processo que foi feito lá inicialmente com a Minnie. Então vai pintar uma parte de vermelho, a parte de cima de preto e o pratinho de amarelo. O que vamos fazer diferente serão duas bolinhas ovais, que vai ser o botão suspensório do Mickey. Agora é só passar o molde para o vaso e depois pintar. Os botões serão pintados de amarelo. Então funciona do mesmo jeito, é só pintar a bolinha da cor amarela e depois fazer o contorno de preto. Está pronto, muito fácil de fazer, né? Gente, eu estou apaixonada pelo resultado, achei que fica uma graça. Agora é só colocar o casal juntos, de preferência, né? E colocar a plantinha dentro. Fica uma graça, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Isso é muito importante para eu saber se vocês estão gostando e também para o crescimento do canal. Se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva no botão aqui embaixo, assim você vai receber sempre todas as novidades. Aqui do lado vai ter uma dica de DIY também, se você ainda não viu, clique em cima desse link que você vai ser redirecionado para o vídeo. E não deixem de me seguir no Instagram, no Snapchat, no Facebook e no Twitter. Vocês me encontram como Coisas de Jéssica, Jéssica escrita com K, em todas elas. Quando eu não estou por aqui, eu estou lá. Um super beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!